O Código Estadual do Meio Ambiente prevê o pedido de licenciamento ambiental e o pagamento de uma taxa para atividades de lavra a céu aberto por escavação, usinas de britagem e atividades semelhantes. A norma vem dificultando o trabalho de pavimentação ou manutenção de estradas, porque a taxa onera os cofres públicos e a licença ambiental demora, atrasando o serviço. Por isso, o deputado Valdir Cobalchini, do PMDB, que já foi secretário de Estado da Infraestrutura e conviveu com o problema, decidiu apresentar um projeto de lei que acrescenta dois parágrafos ao Código Estadual do Meio Ambiente. A mudança isenta o poder público de taxas e da necessidade de licenciamento para explorar as pedreiras. A matéria foi aprovada em plenário pela maioria dos parlamentares e aguarda agora a sanção do governador. De acordo com o deputado, o objetivo principal do projeto foi beneficiar as prefeituras e agilizar a gestão de infraestrutura. Esse projeto tem um grande alcance social, ele melhora sensivelmente as condições, facilita o trabalho dos prefeitos na manutenção das rodovias e também estende aquelas estradas estaduais não pavimentadas, então atende também ao Estado. Enfim, há um ganho à celeridade, à economia, porque hoje a prefeitura precisa, além de licenciar, ainda precisa pagar uma taxa altíssima, por sinal, à Fátima. E com isso, dispensando da licença, não há o que se falar em taxa.